Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, é um desafio que o pessoal aí do canal fez comigo quantos blocos eu consigo fazer em 10 minutos. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer o bloco e vou dar algumas dicas também de como fazer a massa. E se você quiser fazer seus blocos para fazer sua casa, essa obra toda aqui, foi feita de blocos. Todo passo a passo está nessa playlist que eu vou deixar aí no primeiro comentário, beleza? Aí você, entrando na playlist, você vai ter todos os vídeos desde a fundação até bater a laje e tudo. Mas vamos para cá. Aqui, eu vou fazer o bloco de 34, beleza? Então vai contando aí quanto tempo eu vou passar para fazer esses blocos. Aí vai depender do desempenho de cada um, né? Mas pelo tempo que eu vou fazer aqui aí você já tem uma ideia. Vamos para cá. Ó, esse bloco aí é a gente que está fazendo tudinho. Vamos para o outro. Já foi um. Se você quiser saber como é feita essa massa, aí na playlist que eu vou deixar no primeiro comentário tem todo o passo a passo como é que você faz a massa. Medida, quanto de pó de pedra, quanto de areia. Então, vale a pena. um para o outro. aí depois você fala se você fazia mais que eu, tá? Olha aí. olha o desempenho. E eu eu já estou velhinho, hein? Eu não vou fazer correndo, não. é para depois eu falar só eu fiz porque estava fazendo muito rápido, mas depois não consegue fazer mais, né? Então, para a galera que pergunta aí quantos blocos está para fazer num dia, é só você ver você ver aí quantos blocos eu fiz em dez minutos. olha aí. E não estou cansado não Viu como é fácil? No próximo vídeo A gente vai ver quantos Quantos blocos Eu acento aí Em 10 minutos Já foi quantos para não me perder? Quatro foi Está com quantos minutos já? 5,50 5 minutos Mais aí? Ah, mais 5 eu vou fazer Mais não conta Mais não conta um Porque eu sou febre Mas eu estava me apresentando Mas aí De repente A produção vai caindo Então não tem como falar assim Ah Em 5 minutos fez 4 Em mais 5 minutos Eu vou fazer mais 4 A falta só cai Vamos lá Vamos lá Olha aí Essa massa Que cai Aí na lateral A gente pega tudo dentro Não jogou fora não Só pegar aqui Vem olhar aqui para dentro Olha Olha Para a galera Que acha que eu não faço Que eu não faço Os blocos Está aí Bora trabalhar Aqui ó Tá curtindo? Aproveita e dá o like Aproveita e dá o like aí Não é doido não Eu que o pai disse não Para mostrar Para você aí A produção Na prata Ó Todo passo a passo Vamos fazer Vamos fazer A casa de blocos No do lado Daqui Nela Nessa primeira Playlist Que eu vou deixar aí Playlist No primeiro comentário Já fiz quantos? Sete Sete blocos Bom pessoal Olha aí Sete blocos Em aproximadamente Dez minutos Olha a obra Como é que está Olha aqui Aqui está bem bagunçado Porque A gente pegou Todo o material E colocou aqui dentro Mas olha Essa parede aqui Essa parede aí É toda feita de bloco Ó Muito resistente E é muito fácil também Trabalhar com bloco Talvez Para quem não tem Amanha Seja ruim Mas se você começar A trabalhar aí Com bloco Eu acredito Que com o resultado Você não vai querer Trabalhar com tijolo Mais não Eu pelo menos Trabalho com bloco Há muito tempo E Vou dizer para vocês Eu gosto mais De trabalhar Fazendo Uma obra De bloco Do que de tijolo Porque aqui ó A largura Da parede Da parede aqui ó Já é a largura Que eu preciso Para um pilar Por exemplo Se eu for fazer Um fechamento aí De parede né Fazer uma Uma parede de vedação Então aí ó O bloco Ele já tem 14 centímetros Enquanto um tijolo Tem 9 né Na maioria dos estados aí Tem 9 Então Acaba sendo bom Olha aí ó A parte de cozinha Então Todo o passo a passo Dessa obra aqui Tá Nesse primeiro comentário Aí nessa Nessa playlist Eu vou deixar o link Da playlist Aí se você quiser saber Por exemplo Como foi feita a fundação Dessa obra Isso aqui vai ser um sobrado A gente está construindo Outra casa lá em cima Esses blocos Que eu estou fazendo agora É para a obra de cima Então Como foi feita a fundação Desse sobrado De blocos estrutural Como foi feito O nivelamento do terreno Como foi feita A parte elétrica A parte hidráulica Né Possivelmente Você vai ficar Com essa dúvida Então Na playlist Que eu vou deixar aí Você encontra Todos os vídeos Referentes a essa obra Valeu Então Se gostar dos vídeos Dá o like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Porque você Seguindo o nosso canal Você vai estar seguindo Essa obra Então A dúvida que você tiver Você vai conseguir tirar Aqui Através Dos nossos vídeos Então é importante Que você se inscreva E ative o sininho Porque quando você Ativa o sininho Quando eu soltar O próximo vídeo Você já é notificado Aí você já aproveita Que está Seguindo todo O passo a passo Da nossa obra Aí você também Nos segue aí Na nossa rede social Instagram E Facebook Valeu Então é isso aí Espero que tenha gostado De mais desse vídeo Um desafio Fiquei todo Suado aqui Mas eu vou continuar Fazendo aí Os meus blocos Forte abraço Fiquem na paz Fiquem na paz